Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais uma série de estelares aqui com o Arcanjo e o Aka. E aí, pessoal? E aí, Dibus? Então, pessoal, a gente tá fazendo aqui, rapidão, mostrar como que vai funcionar. A gente tá jogando na galáxia média, a Paradox prometeu grandes melhoras de performance nesse jogo, então a gente vai botar essa promessa à prova aí. E a gente vai estar jogando em média de três, tentando fazer uma grande federação pra tentar unir a galáxia no Império, de não sei exatamente o que. Eu sei que a gente vai ser muito psihônico e de resto a gente vai fazer muito negócio, pelo menos eu vou fazer muito negócio. E o Arcanjo e o Aka vão explicar aí qual que é a zoeira que eles vão fazer aí também no Império deles. No caso, tu já falou que todo mundo aqui vai ser religioso pra ter uma certa semelhança na federação, por causa que as políticas da federação, elas vão... É tipo uma lei, tá ligado? Que todo mundo vai ter que cumprir. Então a gente tem que ter éticas semelhantes. Então todo mundo é religioso e vai ser psihônico aqui, pelo menos, né? Isso. O mesmo meu objetivo é só tentar jogar, quando eu tô tá feliz. Ó, galera, nesse novo patch também saiu uma coisa muito interessante, que são as novas origens. Então cada um aqui pegou uma origem nova, que antigamente elas não tinham uma qualificação específica, tipo origens, agora tem. Então no caso a gente tem aqui, eu tô no mundo anel, quebrado. O Arcanjo está no mundo que é um mundo relíquia, né? E quebrado também. E aí o Aka, ele tá no mundo Gaia, que é muito bonito e florescente. É isso. Gaia. E tem um Capitão Planeta, né? E tem uns ursinhos lá, como é que é? Esqueci o nome dos ursinhos lá. Da Esperança, Alegria? Não sei. Os ursinhos carinhosos. Onde é que vocês nasceram na galáxia aí? Ah. Eu nasci em algum lugar aqui. Como é que sai meu da galáxia? Olha. Eu tô acima do Zadanes Nebula. Lá no meio. Zadanes Nebula. Vixe, eu tô lá em cima. Tá meio longe. Eu tô pra esquerda, pra cima. No canto, ó. Da esquerda pra cima do mapa. Encostadíssimo, lá no canto. Eu tô encostadíssimo lá em cima. Tipo, o meio da galáxia, lá em cima, um pouquinho pra esquerda. Ah, então a gente não tá tão longe assim, né? A gente tá um triângulo aqui formando mais ou menos, né? Pelo menos estamos do meu lado da galáxia. Beleza. Beleza. Ô, o que que tem que fazer aqui, mano? Pra que servem essas naves aqui? É como que atira, né? Como que atira? Como que atira? Como que pula? Como que pula? Tinha um negócio que a gente tinha que explorar. Não tinha? Um negócio de explorar assim? Isso. É um negócio assim. Não é especionar o sistema, não. É explorar, né? É. Ajustar o som aqui, porque tá alto pra caceta? É, eu acabei de fazer isso. Pra mim também, então. Cara, falando em som, eu gosto muito do som dos estelares. No geral, assim. A música dele é muito bom. Não só a música. Os efeitos sonoros mesmo, de interface. De negócio. Eu acho que, sei lá. Estelares deveria ser mais bem olhado pela comunidade. De verdade. Mas, mas, ela fora é um jogo bem mais popular do que aqui no Brasil, eu acho. Eu acho que é mesmo. Lá fora ele é bem grande, eu acho. Não sei se ele tá com... Parece que o Roy 4, ele ganhou uma popularidade bem grande nos últimos anos aí. Roy 4? Não sei se o estelares bate. Aham. É, uma coisa que eu gosto de fazer no começo aqui já é uma nave científica. Vocês gostam de fazer também uma nave científica a mais, logo no começo? Olha, é uma boa ideia já começar, então, né? Fazendo a navezinha científica. Porque aí tu já tem duas naves explorando, tá ligado? Certo, vamos lá. Cara, eu tô muito perdido nos negócios aqui, estaleiros aqui, achei. Cara, eu também não sei jogar isso aqui mais não. Tô apanhando. A gente se ensina a gente daí. Minerais de população por emprego, acho que é isso que eu quero. O postulhamento de hangar. Ó, falando nisso, quem vai ficar focado no exército aí? Porque teve isso, né? Ah, a gente falou que ia colocar o arcángel no pau e ele ia gostar, não era isso? Eu acho que era exatamente isso. Como é que... Cara, o Aquinha tá gritando igual um louco ali. Meu Deus do céu. É o apocalipse, o Aquinha. É isso aí, galera. Deem um like aí pro... Vixi, vocês estão ouvindo? Que senão vocês também vão ter um filho. Essa chantagem aí não vale a canta. Ô, como é que cria nave, não lembro. Não, não, pera aí, eu preciso criar uma nave. Calma lá, você tem o teu sistema solar, correto? No visão da galáxia, né? Ah. Aí, se você clicar naquele partezinha branquinha, que tem tipo três pontinhos, você vai abrir o teu estaleiro. Ah, menino, funciona. Aí tem base estelar, defesa e estaleiro. Aí tem nave científica. Nave científica. Tem que... Ô, mudou esses negócios aqui. Que isso? Tem recurso diferente. Ligas metálicas. Como é que consegue isso? Você faz muito no outro planeta. Vamos fazer uma fábrica que transforma minério em liga metálica no planeta. E aí você tem que ter gente trabalhando lá. Os pops trabalhando pra isso. Ô, eu sou da época de minério e recurso energético. Não tem isso aqui. Socorro. E também tem bem de consumo também. Você precisa de fábrica que transforma minério em bem de consumo pra... É tipo manutenção de pops. Se você não tiver, tudo para. Tipo, mas eu posso construir fábrica em qualquer lugar. Qualquer planeta. Mas tem aquela coisa de você fazer o planeta... Tipo, o planeta forja, o planeta fábrica. Aí ganha uma grande porcentagem de produção pra aquele planeta específico. Então é bom você especializar os planetas. Tipo, produção energética, mineral. Inclusive, não sei se você... Já que você é novo, então é melhor comentar também. Se você viu o sistema de distrito, você viu como que ele funciona? Ou não sabe também? Não, eu fiquei sabendo que tinha mudado. Mas não tem a mínima ideia. Não, mas é legal o ACA estar aqui. Porque aí a gente... Porque tem muita gente que já está nos três canais e que não sabe o jogo também. Então a gente já ensina tudo, tá ligado? Pra todo mundo estar assistindo. Isso aí. Inclusive pra mim. Eu vou ter que assistir os vídeos. Resumão. Sistema de distrito. Cada distrito vai prover algum recurso. Então você faz o agrícola. Ele vai dar emprego de fazendeiros que vão gerar comida pra você. E você vai fazer o de crédito lá energético. Vai gerar uns empregos aí de comercial. E tudo mais que dá emprego pra você. E todos os distritos dão um pouco de residência. O primeiro que é urbano, ele dá muitas residências. Só que ele dá menos recursos dos outros. Então se você quiser um mundo mais industrializado, você acaba fazendo mais urbanos. E chapa de fábrica lá do lado. Se você quer fazer um negócio mais... Porque o industrializado precisa de muita população. Não entendi. Isso. Então cada fábrica vai precisar de muita gente pra trabalhar. Então você faz o urbano que tem muitas residências. Caramba! Esse treinário ficou muito mais interessante. Muito mais. Caramba! Esse treinário ficou muito legal. Isso aí na real é uma pegada meio victória pro negócio. Uau! Isso! Gostei! 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 Esse primeiro planeta você não pode colocar foco. Aí os seus planetas seguintes, se você coloca um foco... Tipo, esse planeta aqui vai ser um planeta agrícola. Aí você vai ganhar bônus pra agricultura. Aí você... Se você achou um planeta que tem muito distrito naturalmente pra distrito agrícola. Aí você faz o mundo agrícola, entendeu? A ideia é você especializar pra você ganhar mais bônus. Só que aí... Tá. E... Assim... Mas você não é obrigado, né? Não é obrigado. Sim, sim. Entendi. Se você não tem onde construir fábrica e extração mineral, você pode fazer os dois. Tá. Sim. Mas, assim, só pra garantir que eu não estou fazendo bobagem, você ainda tem que construir as estações. De pegar recurso, de engenharia pra pegar... Tá, tá. Então beleza. O resto funciona igual. Cada estação de mineração vai gastar um pouquinho de energia de manutenção e dar um recursozinho em retorno. Tá bom. Vamos lá, então. Eu tô pronto. Bora lá? É, é, é. Vou soltar o tempo aqui, ó. Devagarinho. Se quiser, se vocês estiverem prontos aí, achando que tá lento, já avisa que eu vou aumentando a velocidade. Tá rápido. Mouse aí, galera. Foi o corona aqui. Tá rápido. Ô, como é que constrói? Você pode botar mais aí. Tem um pouco mais rápido, né? Rápido? Pode ir? Vamos botar dois. Não, socorro. Tá travando. Ô, como é que constrói? Não era só clicar com o botão direito? Não, mentira. Você pode clicar com o botão direito na parada específica ou na... Igual antigamente, no sistema lá. Botão direito no sistema, construir estações. Pera, então... Na nave científica, né? Não, ok. É que antigamente tinha tile, né? Que você fazia. Agora os tiles não importam. A cada... Quanto mais população no planeta, mais slots vão abrir pra construções. É porque, olhando... Cara, meu Deus. Eu sou muito noob nisso aqui. Não sei jogar isso aqui mais, não. Mudou. Não é de boa. Eu pouco sei se você pega. Não é difícil, não. Não. É porque, tipo... Clicando com o botão direito no... Estação de pesquisa e estação de geração. Clicando com o botão direito fora do... Na visão de galáxia aqui e tal, eu vejo construir estações de geração. Mas quando eu clico na nave de construção e lá no ponto que eu quero exatamente, não aparece. Sacou? Nope. Nope. Deixa pra lá, então. Mas é que... É isso. Estão nobando. Tu quer dizer no mapa da galáxia. Tu quer construir a partir do mapa da galáxia. É isso? Não. Construir a partir do mapa da galáxia eu consigo. Tranquilo. Certo? Mas construir a partir do... Que é desconhecido, eu não posso ir lá. Então, olha só. Você pega a tua nave de construção. Aí clica com o botão direito em cima do planeta que tem o recurso. E aí tem lá. Construir. Construir estação de pesquisa. Ah, então. Pra mim, não sei lá. Não sei. Botão direito, né? Tentei aqui algumas vezes a nave só... A nave só ficou orbitando o negócio. Não, tipo, não tem que clicar no botão direito e não aparece uma ordem, assim. Construir coisa e entrar em órbita. Não tem as duas opções? Ops. Ops. Nada de construção você está usando? Uhum. Ué. Ué. Vai lá. O botão direito não funciona. Pô, eu compro o mouse novo aí. É, tipo isso. Cara, deixa eu ir no meu planeta aqui. População, exército, corporativo. Deus do céu, mudou tudo. Agora você amplia os distritos, na verdade. Pô, eu acho que eu vou mandar a minha nave já direto pra cima e ver se revela a vocês. Aí eu compartilho os links e a gente se revela, entendeu? Sim. É uma boa. Eu tô tentando explorar aqui, mas eu tô com um certo receio, né? Forma de vida, sim. É... O que é bom de tradição, hein? Tradição pra gente? Descoberta? Supremacia? Alguém vai ter que pegar da federação pra criar ela, né? Não sei se todo mundo precisa ter. Eu pego. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Eu acho que eu vou pegar a descoberta, né? Porque a descoberta era bom. O líder ganha uns bônus maiores, então o Arcanthus vai pro pau mesmo. O Arcanthus realmente quer ir pro pau. É isso. É o destino. Qual é o nome da... Deixa quieto. O Arcanthus com calado é um Arcanthus que não se revela. Ah, entendi. Entendi por que que eu não tava conseguindo construir o negócio, tá? Eu tava tentando construir num lugar que já tava construído. Ah, tá aí. É bom. É. Funciona. Ou não. Diplomacia, descoberta. Legal que eu acho que... Achei um mundo tropical de 19, mas eu não tenho adaptabilidade pra ele. Legal a vida. Que naves inúteis. O que? As iniciais? É, tipo... Eu mandei elas pra um lugar aqui, achei que elas estavam inspecionando o negócio. Clico lá e tá paradinha no meio do sistema. Olhando uma pra cara da outra, né? Ó, pessoal. Só pra avisar aí, eu vou tá com sorte criando aí várias igrejinhas. Nas cidades do Arcanthus e do Acre. Pois é, né? Vamos falar um pouco do... Como é que é o teu governo aí? É uma mega corporação evangélica que vai abrir uma igreja em cada esquina até a polícia vier cansar de mandar baixar o som. É bem, né? Você é espiritualista fanático e xenófilo, é isso? Isso. Eu gosto muito das pessoas. Eu sou espiritualista fanático, autoritário, e o meu é estado policial, então é bem... Aquela palavra que começa com faz, mas eu não posso falar aqui no vídeo. E é guilda mercante também. Crime facial. É, crime facial. Eu sou espiritualista fanático e militarista. Agora, vai funcionar? Não. Porque tá com o Acre. O Acre não sabe nem onde clicar mais. É, com o Acre. Já começou bem. Ai, ai. Fortaleza planetária, manutenção, isso aqui faz ligas metálicas. O que é mais importante hoje em dia, hein? Tudo. Tudo. A parte do bem de consumo, você quer sempre ficar positivo, não precisa ganhar muito, sabe? Sim. Porque se zerar, você tem penalidade de felicidade, as coisas param. Tudo vai parar, a economia vai pro inferno. E eu gosto, no começo, de pelo menos fazer uma fábrica a mais de ligas metálicas. Porque... Então, eu tava pensando em fazer exatamente isso. Tipo, é mais dois só pra liga metálica? Caramba. É bem pouco. Não. É bem pouco. Então, o que você vai ganhar... Cadê fazer metalúrgico, tá? É, dois empregos de metalúrgico. Aí, cada metalúrgico é um pop estilo Victoria 2, que vai produzir as ligas lá. Então, cada um produz 3.2. Pelo menos, com os meus bônus. Não sei como que é com os seus. O mundo deve ser melhor, né? Porque ele é Gaia, deve produzir mais. Peguei já o negócio da federação. Se a gente se encontrar, já dá pra fazer. Aí. O governador do Ancapistão Cogosiano aqui ganhou. Tem alguns lugares que eu não consigo ir, porque tá falando que tá desconhecido e tal. Tem alguma pesquisa agora pra aumentar a vente? Não, você tem que ter uma nave... Só a científica pode explorar o que não foi explorado. E tem que ter um cientista nela também. Tem que ter um cientista nela. É verdade. Tinha isso, cientistas. Tá, ou vocês conseguem me explicar exatamente o ponto no nível da galáxia que vocês estão aí? Eu tô... Deixa eu ver aqui. Pô, você tem esse Cantares Miasma aí, né? Você tá vendo, né? Cantares Miasma. É uma coisa escrita na galáxia aí. Tô achando não. É reto pra cima do centro. Vai tá escrito Cantares Miasma. Ah, sim. Eu tô... Eu tô, assim, a esquerda extrema lá na última estrela da esquerda, no cantinho da galáxia desse lugar aí. Lá na esquerda. Esquerda extrema. Subindo, né? Tipo, reto ou direto pra esquerda? Esquerda, esquerda, retinho. Esquerda, retinho. É pra cá, mais ou menos. Beleza. E depois eu vejo o Acaba. Pra onde eu vou achar você? Ninguém quer me achar. Olha só, mais seis de minério. Ui. Tô aproveitando aqui que eu posso fazer nave de colonização privada. Já tô fazendo a minha primeira. Já tá... Vai colonizar logo? Sim. Eu já achei meus dois planetas habitáveis aqui já também. Daqui a pouco eu mando já colonizar eles. Eu não achei nenhum planeta habitável. Eu achei o segundo, mas... Tô inspecionando ainda o sistema. Mundo infértil, 0%. Mundo infértil, 0%. Acho que eu vou fazer mais uma nave construção. É mesmo, não. Tinha que ter ela construindo com a minha nave. Tô viajando aqui na maionese. Deveria ter um mundo Gaia por coisa aqui, pelo menos. Será que você nasce com o mundo Gaia garantido? Sim, com o mundo Gaia, sim. Não, mas tipo... Você só pode colonizar o mundo Gaia, mas eu não sei se é garantido que vai ter mundo Gaia pra você. Ah não, isso aí provavelmente não vai ter, não. É, uaca. Foda-se, uaca. Foda-se, uaca. É um mundo muito bom, mas é só um. Não, mas se você focar, você consegue fazer até no mid-game. Será? Acabei de encontrar um inimigo aqui. Mas não é muito forte, não. Mas império ou umas naves desaleatórias? Ô, filha da mãe, o cara saiu lá é pra explorar a porcaria do sistema, desgraça. Peraí, será que eu encontrei você? O meu cientista saiu aqui do negócio. Então o segredo é que eu vou ter que escravizar um de vocês, né? O segredo é que eu vou ter que escravizar um de vocês. O que? Não é não? O que? Quer dizer, fazer um pacto de colonização pra mim? É, apesar que esse negócio de fazer pacto é mais com metal, né? Eu acho que expansão tinha um negócio de... Não, cadê? Ah é, tá fazendo... Tão colonizando. Tão colonizando. Olha a vizinha chegando ali. Pronto. Tá criando a colônia. Agora vai foder minha economia até terminar esse negócio aí de vez. Acho que eu não vou completar. Não sei se eu completo o negócio e dou pra uma cia, tá ligado? Vocês gostam de pegar o que que eu acho roubado aqui nas ideias? Tudo de pesquisa é bom, relativamente bom você pegar cedo, mas se você for expansionista, aquela parte lá da esquerda na expansão também ajuda bastante também. E principalmente pra você crescer logo a sua cidade pro nível 10, porque antes do nível 10 ela só come seus recursos e demora pra crescer. Cara, entreposto, entreposto ainda gasta um de... um daquele ponto de influência lá? Não, mas gasta pra você produzir ele. Gasta um... quanto mais longe da sua fronteira, mais você paga pra fazer o entreposto. Se eu achar um lugar bem decente aqui, provavelmente vou ter que fazer uns entrepostos. Então, o ideal que eu fiz na minha série, por exemplo, você vai expandindo, vai andando, andando, até achar um choke point que só tem uma entrada pra chegar no seu sistema. E você vai lá, tenta pegar ele o mais rápido possível, fazer uma fortaleza bem grande, bem bombada pra ninguém poder entrar depois e não poder nem explorar seus territórios. Tipo, você fecha só a área inteira da galáxia. Normalmente você vai ter que fazer isso com os dois ou três lados, depende de quantas entradas tem pro seu campo. É, então. Vou pegar Supremacista já. Supremacista? Mas já? Esse é um rapaz muito bravo. Olha, tem um monte de minério e um monte de... de... crédito energético. Aí você descobre que você tá jogando mal, né? Tipo, tô fazendo alguma coisa errada. Ah, eu também tenho. Energia você não gasta muito no começo. Cara, eu tô achando que esse start do mundo anel é meio OP, porque é normal eu ter 1k de minério aqui e não ter o que fazer? 5.2k de comida, não sei. Você tá produzindo quantos de minério? Liga. Hum? Tá produzindo quantos de minério? Por enquanto só 21 agora, porque eu tô remontro. Eu tô produzindo 20. E de ligas metálicas? É, 17. 18? Tá igual. É que você não tá gastando só. Ah, então eu tô cagando na vara aqui. Mas não tem muito o que construir. Eu acho que eu tenho que fazer um terceiro explorador, porque tá lento o negócio aqui. É, eu acho que eu vou fazer um terceiro explorador também, cara. Vamos lá. Uma ave científica. Ok. Os espíritos nos garantiram a nova sabedoria. É isso que ela fala? Ah, da sua conselheira. A minha tá do mercado, então é outra. Ah, eu coloquei os... Pra aumentar a população é... Não, eu ia perguntar se pra aumentar a população é a quantidade de distritos urbanos, né? Que vocês tinham dito. Não, todos eles vão dar um pouco de residência. Urbano ele dá muita residência, mas os empregos que ele fornece são tipo de comércio, coisa do tipo. E aí, sei lá, se você quer fazer residência e fazer comida, aí você faz o agrícola que vai botar residência e botar emprego de fazendeiro. Ou você quer mineração também, né? Extração mineral, você também pode fazer. Inclusive agora aqui, deixa eu ver como que eu tenho. Escritório administrativo. O burocrático se transforma bem de consumo e capacidade administrativa. Consegui achar mais um planeta aqui pra mim. Tem três planetas de habitável, é um bom start. Fábrica de montagem de robô, curti, é isso. Isso aí é bom, porque aí você vai crescer muito rápido aí o negócio. Você já começou com isso aí, Waka? Não. Apareceu agora pra eu pesquisar. Isso aí é bem bom. É, foi bom, bem bom. Todo mundo faz isso, até os pessoais mais religiosos acabam fazendo esse negócio, porque aí você vai ter a linha de crescimento da sua população normal e ao lado paralelo vai ter a montagem de robô. Então é como se você tivesse um boost de população, assim, básico. Muito forte. Cara, eu achei um sistema aqui muito forte. Muito, muito, muito open. 13 de minério, um monte de coisa. O que é isso? Que valor comercial. Tem um mundo salvando aqui que tá muito ruim. Eu já vou mostrar uma treta aqui. Vou treta contra umas naves alienígenas aqui. Como é que cria nave, meu? Os espíritos têm nos garantido a nossa força. Ó, o jeito mais fácil. Se tu quiser, tá? Você clica na tua frota lá, Waka. Pera aí, deixa eu só escolher uma pesquisa aqui. Ah, capacidade naval dos empregos dos soldados mais dois. Eu vou procurar mais um mundo, porque o outro que eu achei aqui é savana não era bom pra mim, não. 15% de habitabilidade, nem tá doido. Companhia de comércio de extramundo é bom, não é? Vocês estavam falando e tal. Companhia de comércio de extramundo é do que mesmo? Eu não lembro o que é isso. Isso aqui dá mais dois de valor comercial. Libera a construção de base estelar. Hum, isso aí é bom. Apesar de soldados e dano de defesa. Meio inútil, né? Vamos lá. Cara, os editos estão indo muito rápido. Editos? Editos não. É as tradições. Ah, é porque eu acho que a gente aumentou a velocidade, não foi? É, por certo. Tá indo bem rápido. Meio explorações, exploradores. O que é isso? Fetacular. Documentos e artefatos. Explora aí. Cara, eu vou fazer mais umas navezinhas aqui, enquanto eu libero as outras. Era tudo por pesquisa, não era? O que? As outras naves. Como assim outras naves? Os tipos, tipo Corvette, Destroy, essas coisas? Isso. É, só por pesquisa. É, pesquisa de engenharia especificamente. É, mas olha só. O Aka, só pra terminar aí, né? Deixa eu clicar na tua frota aí, Sina. Na minha frota, estaleiros, frotas. Cliquei. É. Aí lá na... Tipo, tem o nome dela, aí tem tomar vanguarda, gerenciamento de frota. O segundo botãozinho que fica. Seguindo direita do nome dele. Ah, direita do nome. Gerenciamento de frota. É. É, clicou. Aí você... Aí você pode mandar construir, ele vai construir em vários estaleiros e agrupar. É mais rápido, entendeu? System Survey. Aí você aumenta lá a quantidade de frotas que tem, entendeu? Tipo, tem 3, aumenta lá, sei lá, pra 20, que é o máximo. Pra você ver. Ainda não achei isso que você tá falando. Tá, mas tu chegou no gerenciamento de frota, né? Sim. Aí você vai adicionar projeto de nave? É isso? Não, não. Tu clica na corveta. Tem um maisinho lá do lado, não tem? E um menuzinho. Ah, achei. Aham, tem. É, aumenta o maisinho aí, entendeu? Aham. System Survey. Beleza. Aí agora, você clica de volta na tua nave, né? Sem esse gerenciador de frota. E aí vai ter um botãozinho que é reforçar a frota. Que é tipo uma nave com duas setinhas amarelas. É, é um tropical, achei. Tipo uma nave com duas setinhas amarelas. Aham, reforçar a frota. É, isso aí vai fazer, ele vai mandar produzir as naves até chegar naquele número que estabeleceu no gerenciador, entendeu? Aham, que interessante. Aí você não precisa, você não precisa em cada coisa. Não precisa daquele micro gerenciamento, mas gostei, gostei, gostei. E se morrer uma galera, você vai lá e pum, clica aí no botão e ele vai reconstruir tudo que tá faltando. Já repõe de novo, você não precisa... Nossa, uau. Cara, Stellaris tá muito melhor. Tá muito melhor. Quanto tempo que faz que você não joga, mano? Muito tempo. Tipo, muito tempo. Deu um evento aqui que aparecia e tipo tava bugado o nome do evento, tá ligado? Ah, eu vou me encerrar nesse episódio, hein? Ah, normal, tudo bem, tem isso. Já deu um... É, podemos? 800 minutos. Pode ser. Ah... Beleza, pessoal, então 22 minutos aqui, não sei quanto deu pra vocês, mas espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo e nos vemos na próxima. Falou! Falou! Um abraço, galera. Tchau, tchau.